Amigo Chico Sepúlveda, parabéns pelo conteúdo do canal, que traz para nós a realidade do mundo do motociclismo. Uma realidade, Chico, que está provando que nós brasileiros ainda temos voz. Porque quando a Royal Enferi chegou aqui no Brasil apostando no bom gosto do consumidor, ele trouxe motos custom, café race, clássicas, na época com preço acessível, sei que agora está um pouco mais caro, mas o brasileiro deu o retorno com credibilidade à marca, que ofereceu motos com bom acabamento, estilo maravilhoso e mecânica confiável. Então, você brasileiro, feito tantas vezes de trouxa, provou que você ainda tem voz, você pode escolher aquilo que lhe agrada. A prova está aí nas outras marcas, lançando motos de média cilindrada, com preços acessíveis e boa qualidade. Porque nós brasileiros merecemos respeito, nós consumidores merecemos sermos atendidos na nossa realidade, na nossa escolha. Porque as marcas lançaram motos aí por tantos anos, e nós trouxas comprávamos essas motos como se fosse uma obrigação, porque não tínhamos escolha. Motos com péssimo acabamento, mecânica ruim, atendimento péssimo nas concessionárias, e acima disso os preços absurdos. Então, as concessionárias olharam e disseram, manda para o Brasil tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, lá eles aceitam tudo. E assim foi por tantos anos. Porém, meus amigos, o quadro pode mudar. E está mudando, porque você brasileiro tem voz. Será possível que, porque eu gosto de custom, eu sou obrigado a comprar uma Mad Max aí, passar dias, meses atrás de peças, sendo o campeão das gambiarras, e além disso, quando caía na mão de mecânicos pilantras, aí é que sofriamos mesmo. Saímos da oficina, programavam a nossa viagem, e no caminho ficavam lá na estrada quebrada. Isso aconteceu muitas vezes, com muitos que eu conheço, e eu que peguei o mecânico pilantra, eu sei muito bem do que eu estou falando. Mas agora, meu amigo brasileiro, mantenham esse grito pelo aquilo que vocês gostam, porém, agindo também, e não comprando. Porque, se você não comprar, aqueles que eles querem te obrigar a comprar, eles vão ficar com as motos lá no pátio. As concessionárias vão ficar com seus salões cheios, e vão observar que você, consumidor, merece ser atendido naquilo que você quer, e não o que eles querem. É assim que tem que ser. Estamos aí, ó, com várias opções de motos, e ainda mais, com várias opções de marcas também. Aquela marca que você sempre gostou, tudinho, ela quer te atender, para te manter nela. Então, nós brasileiros, temos voz. Olha, eu gosto muito de ouvir isso. Eu sei que alguns de vocês não vão concordar com algumas coisas que o Emanuel falou, que eu mando meu beijo, Emanuel, Emanuel Gustavo. Algumas coisas que ele falou, eu não concordo, mas eu gosto muito de ouvir isso. Eu gosto muito de ouvir isso, porque a gente não precisa concordar com tudo que eu falo. Vocês não precisam concordar com tudo que eu falo, que eu sei que vocês não concordam. Eu não preciso concordar com tudo que o Emanuel falou. Tem detalhes que ele falou da Royal que eu não concordo. E, por exemplo, esse último dizer, que as montadoras vão fazer para... Isso aqui que ele falou, vou repetir aqui. Marcas também, aquela marca que você sempre gostou, tudinho, ela quer te atender, para te manter nela. Então, nós brasileiros, temos voz. Então, nós temos que fazer a nossa voz ser escutada pelas marcas. As marcas não querem nos atender. Então, por isso que eu não concordo com tudo que o Emanuel falou, mas eu acho importante eu dar a voz para pessoas como o Emanuel. Eu digo assim, eu porque eu tenho um canal que eu faço essa live aqui diária, eu faço os cortes. Vocês têm o direito a voz para mais pessoas ouvirem. Seja com uma pergunta, seja com um comentário que o Emanuel fez. E eu acho importante. Independente da gente não concordar com tudo. Por exemplo, quando ele fala que a Royal trouxe produtos de qualidade. Não, não trouxe. A Royal trouxe produtos... A Royal trouxe produtos com itens mais interessantes do que as binárias. A qualidade foi evoluindo. A Royal, nos últimos cinco anos, desde a sua implantação aqui no Brasil, foi evoluindo e está evoluindo. É isso que eu acho legal da Royal. Ela evoluiu. Por quê? Porque ela não está no conforto do mercado. Ela quer a fatia do mercado. E a partir do momento que a marca começa a fincar o pé no mercado e gerar essa confiança para o consumidor, que foi uma coisa que o Emanuel citou, ela começa a melhorar seus processos. E a Royal é um exemplo muito bom, pertinente, como eu concordo, de evolução no mercado para se manter no mercado. E a gente percebe que marcas que estão aqui há 50 anos, as binárias, descendo a qualidade. Projeto ribanceira como a Yamaha. Então, eu quero reforçar que isso que o Emanuel falou é importante. Não que a gente não concorde, mas vocês entendem que o contexto do que ele falou é importante? E principalmente o que ele falou aqui... Temos voz. Então, quando ele fala nós temos voz, nós temos voz. Sempre tivemos. O consumidor sempre teve voz. Mas ele precisa fazer a sua voz ser escutada pelas montadoras. E para a montadora ouvir a voz, ele cita aí. Não comprar. Não é boicote. Mas é fazer valer o seu direito de consumidor, de escolher. Então, Emanuel, parabéns. Eu queria ouvir mais isso, sabe, das pessoas. Eu queria ouvir mais. Eu queria que mais de vocês falassem assim. Mesmo que a gente não concorde com todos os pontos. E faz parte, gente. É democracia isso. É a gente ouvir o outro. Dizer, pô, eu não concordo com esse pontinho aqui. Mas, putz, quando você vê o conjunto da obra do que foi dito pelo Emanuel Gustavo. Eu bato palma. Eu ouço e digo, é isso. A essência, eu sou plenamente de acordo. Posso concordar com alguns pontos. Mas a essência é perfeita. Parabéns, Emanuel. Eu espero que todos vocês façam valer a voz de vocês. E a voz que a gente está falando é o direito de não consumir o que vocês não acham que vale a pena. Ou que é caro. Não se submetam. Não se submetam. Não se submetam. Legenda Adriana Zanotto